Música Olá Santa Bárbara e região, novamente estamos aqui com a segunda edição do nosso programa. Primeira edição do Auge Brasil foi com o Esquenta no Esporte Clube Barbarense. Espero que você tenha visto e também espero que você tenha gostado. No nosso segundo programa, nós estivemos visitando o Sapezeiro Bike. Música Dia 11, na sexta-feira, aconteceu no Santo Antônio do Sapezeiro, no Sapezeiro Bike, o Porco no Rolete. E você vai conhecer agora o Pedrinho e a Duda, que eles vão mostrar para você como foi o preparo desse maravilhoso, desse delicioso porco. Música Nós já estamos aqui no Sapezeiro Bike, preparando o porco. Agora o Pedro vai explicar um pouquinho para vocês qual é o procedimento utilizado. Nós iniciamos a preparação do porco ontem. Deixamos ele submerso do tempero e agora estamos injetando. Para ficar com aquele saborzinho especial. A receita utilizada é uma receita tradicional familiar. Vem curtir com a gente. E você que está me assistindo? Você gosta de porco no rolete, comida caipira, sertanejo? Pois é, esse lugar é muito aconchegante para isso. Dá uma olhada nessa galera, a animação e a alegria deles. Família, crianças e tudo mais. Curtindo um sertanejo e saboreando um delicioso porquinho. E a animação da festa foi por conta da dupla Zé Neto e Vinícius. Essa dupla é de Limeira. Inclusive eu estive conversando com eles e eles me contaram que a música mais pedida pelo público é Boate Azul. Eu toco há 16 anos em São Paulo, mas a nossa dupla tem um ano e meio. Nós estamos tocando em toda a região. Já tocando em São Paulo, tem peças particulares. E a primeira vez aqui tocando no parque da cidade. A terceira vez, eu já canto faz uns 5 anos, profissionalmente faz uns 3 anos. Então eu estava ajudando um outro amigo, até onde a gente se conheceu justamente fazendo banda por esse amigo. A gente percebeu que o vírus não vai acabar e vai embora. Então, já dá pra gente, a gente não tem que conviver com ele. Até porque era doido, a gente não tem que conviver com ele. Então, com a galera, vamos tá cantando lá. Se tá saindo, isso é lógico, toma uns cuidadosos, é lógico. Perde, 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 sabe? Porque vocês olham a boca mais pedida, vocês não podem sair sem pensar, com o quente de qualquer jeito. Boate Azul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer, como eu tomo e daquela mulher, a fã e a dor de uma loja. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer, como eu tomo e daquela mulher, a fã e a dor de uma loja. E pra finalizar a nossa noite, eu estive conversando com o proprietário Pedro Virgentim. Opa! Começamos a divulgação essa semana aqui, o pessoal tá bem animado. Começando com uma presença e tá pegando aí. E há todo tempo que vocês estão aqui com o Sabiseiro Bike? Começamos no outubro de 2019, vai fazer três anos. E qual é o público que frequenta aqui todos os dias, vocês trabalham? Qual o público que vem, que toda semana é um público diferente? É, o nosso forte aqui hoje é o pessoal do ciclismo. A gente serve café da manhã e almoço no fim de semana. Então o forte nosso é o ciclismo. Estamos encerrando a segunda edição do programa Áudio Brasil. Gostaria de participar do nosso programa? Entre em contato comigo pela minha rede social, arroba Luciana Campeiro. Você quer ficar no auge? Vem com a gente. Quem sabe você é o próximo a estar aqui. Por hoje é só. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Aluna